E vai matar ou vai morrer 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 Pro combate, por isso agora eu vou fluir Sai meu chegado, se fala você nem mora aqui Porque mano, se liga é rua, é noise Se tem vagado, não mora aqui, o chegado você é mó voice Pode crer mano, aqui sagaz Sai daqui, vai no guarda-roupa, busca as peitas da hotel Vincline, ah, porque se usa usa M Tá ligado mano, se liga você nem usa creme Então pode falar mano aqui, não deixe link Porque aqui no meu lado, onde é o dia, eu tenho beaver Você entendeu? É isso mesmo Porque agora no freestyle é que você é um paleto Pode crer mano improvisado Eu amato, mas agora você vem falar que eu sou cordado Mas pode crer mano, o verso é muita treta Eu que sou boba na casa, que vou explodir a sua cabeça, cuzão É isso mesmo então, na argumentação Por isso tô chegando, te mando só pro caixão É isso mesmo então, te mando pro caixão Porque você é mó fraco, não tem argumentação Você entendeu? É vários versos Por isso eu quero essa porra aqui com pressa Desse jeito mano, você não tá com nada Por isso eu tô chegando aqui, é só na chave Direito de resposta, cantor do outro lado Tamo flipando Me chamou de bosta, cê me desmerece Me chama de playboy, mas cê nem me conhece Porque cê tá ligado, meu Mauro é macho boy Falou de Justin Bieber, eu te bato e falo sorry Eu sou Justin Bieber, pego a pirada batida Enquanto isso, Zé Tolvinho cuida da minha vida Porque cê tá ligado, eu venho e faço uma assassina Tira meu boleto e eu tiro a tua vida Porque cê tá ligado, vem aí, é de verdade Cê até falou que eu não sou dessa cidade Cê tem razão, meu parceiro, vai vendo Não sou de piramai, eu tô fortalecendo Porque cê tá ligado, o bagulho é sem gracinha Eu não sou daqui, mas quando você vai colar na minha? Vocês ouviram? Vocês decidem Vamos lá Barulho para o machado Barulho para o cantor E reporta na próxima fase